E se eu parar, quem vai correr por mim? Eu vou morrer assim, sem ver isso aqui virar Quem vai correr por mim? Quente, eu vou morrer assim, aí É quem nós precisa Tá ligado por passando a lima, porque é minha leção Mas é algo que eu gosto, tá ligado por isso que me põe Eu faço minha poça, porque eu vim desde quando era menino Olha pra esse cara pra ver se me parece o Patorino E eu falo na batalha, você é esse homem E aqui, quem é engano, você tá ligado Parece o Papa Légua, jamais como Tá ligado por você, mano, não consegue nem me escutar Fica rufopiando rima da internet E agora tá pensando, acho que eu sou chacrete Não sei, não aguenta responder Eu tô ligado que a rima cê não vai entender Porque aqui é de primeira Cê tá coçando a orelha ou tá tentando tirar cê? Me chamou de Papa Légua, essa parada que eu te falo Por isso que eu chego e te quebro no improvisado Pensa esse jeito mesmo, vou te falar então volte Sou Papa Légua, a camisola, tio e o freqüote Por isso que eu falo que você é um palavrário Sou Papa Légua, porque na rima eu sou mais rápido Diferente de você, que isso é resposta Enquanto eu vou falando, provando que cê é bota Mas tá tranquilo, improvisado Tá falando, batinho, ô seu otário Fala mais alto, seu viado Vem geral, passeado Fala mais alto, meu amor Cê sabe que você não pode nem ficar no sol Mas tá tranquilo, bota o pé Enquanto você bola na roda com essa calça de mulher E o pés é feminino, por isso eu chego e tremo Porque cê sabe, meu mano, cê fica entretindo o que é Vou falar com cês, e quanto diferente que essa santa foi a sua voz que fez Mas, chego na gatação, vou te falar Eu vou gastar, eu quero ver se você vai de pago em pago Meu mano, vou te ver, não é provisado Por isso cê sabe que é da gente, sabe que é diferente E você já faz a barba, cê é mó pronto E tudo isso eu acho até que tem piolho que saiu da sua cabeça Mas cê sabe, meu parceiro, que na rima cê só dá tristeza Eu tô rimando, mano, toda hora eu penso Tá ligado, rimando, toda hora tem que ter um silêncio Mas aqui cê quer falar de desenho Por isso que aqui na rima eu mostro muito empenho Porque eu penso todo dia na rima É os embolhos esqueceram de dar comida Cê tá ligado, meu parceiro, que eu já existava Porque eu não sei o que aconteceu Meu mano fez as tranças, sua mãe te fez e se arrependeu O que é isso? Eu vou falar que você tá sem sorte Tá ligado, minha rima faz Não importe, você não tem ela no bote Não consegue fazer flow de que são Desiste dessa porra que não é sua missão E meu amor é de bem, sabe que a lua é nós E nessa porra rima a bote Ganhou até sem voz Vem geral, rapaziada Quem não conhece o pai dele fazia a propriedade da CEA Quem não conhece o pai dele fazia a propriedade da CEA Quem não conhece o pai dele fazia a propriedade da CEA Quem não conhece o pai dele fazia a propriedade doS No meuningen dia diz que é pai dele fazia a propriedade da CEA Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá.